Porto seguro aos portugueses e porque nesses barcos vinha sempre gente doente que ou provocava uma epidemia por toda a ilha ou que isso conseguia restabelecer que na ilha de Moçambique sempre houve hospitais. Antiga capital da Polónia, a ilha é hoje património mundial. É guardada a norte pela maior fortaleza que os portugueses ergueram na costa oriental do continente. Até as cantarias das janelas vieram da metrópole, servindo de lastro aos navios. E no interior, uma enorme cisterna permitia resistir a cercos prolongados sem que a sede dos sitiados os pudesse vergar. A presença ocidental prolonga-se nas igrejas, mas a vida corre quase indiferente aos sinais deixados pelos portugueses. Ao lado da catedral, uma mulher ainda hoje procura as miçangas polidas pelas marés. A singularidade desta ilha de coral consumida pelo tempo é a que resulta da mistura das arquiteturas e de um traçado urbano que imita-os da metrópole. O antigo cinema Nina, recuperado por fora, já não tem filmes. Oferece jogos de futebol em direto, enquanto o moderno clube desportivo jazem ruínas. Era no caio, junto ao Jardim do Governador, que desembarcavam os colonos e os seus militantes brancos da ilha. Desembarcavam e eram transportados para as casas apalaçadas ou para as feitorias em riquexó. A maioria destes colonos nunca terá conhecido ou sabido que a sul existia uma outra cidade, a cidade de Makuti, de telhados de colmo, onde a densidade populacional é comparável à de Hong Kong, 24 mil habitantes por quilómetro quadrado. Eram estes dois mundos que existiam nesta ilha tão pequenina, de 3 quilómetros de comprido, por 300 metros de largo. E, no entanto, eram mundos quase fechados. Aqui, a cidade da Pedra e da Cal, é uma cidade incrível, de grandes casas, com enormes divisões, com cisternas em cada edifício, e dando para ruas largas e bem arborizadas. É uma cidade que mostra bem o que foi o apogeu de uma sociedade no século XVIII e no século XIX. Mesmo no seu declínio, ao longo deste século XX, desde que Lourenço Marques, atual Maputo, passou a ser a capital de Moçambique, ainda houve aqui capitais suficientes para fazer da ilha de Moçambique uma magnífica estância de repouso para brancos. Isto é o que nos dizem as ruínas de hoje, mas também nos dizem outra coisa, porque as pedras falam. As pedras falam que, alguns, no século XVIII ou XIX, esta sociedade, e de um modo geral a costa oriental de África, teve ainda a possibilidade de escolher entre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Os homens descarregam o peixe nas traseiras das antigas casas apalaçadas. O único comércio que subsiste é, afinal, o que já existia antes das feitorias. É o mercado da vida de todos os dias. Como explicar que a cidade que vive é dos telhados de Makuti e não a das pedras que os colónios e os capitães identificaram para a posteridade? Como explicar que a cidade dos brancos estaria deserta, não fosse a vaga de refugiados de guerra ter ocupado alguns dos casarões? Como explicar a dança das crianças no antigo jardim do governador? O lugar transformou-se num reduto onde os habitantes renovam as suas esperanças em ritos e cerimónias. O lugar transformou-se num reduto o lugar transformou-se num reduto em de fonte de selo O lugar transformou-se num reduto em provox do seu lugar em português Muz que destacou-se num reduto em português em português em português o português Amém. 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 Os portugueses de quinhentos estavam principalmente instalados em três cidades. Em Sufala, na ilha de Moçambique e em Quilua. E foi a partir destas três cidades que contactaram com povos africanos. A norte do rio Zambezo, uma grande fronteira natural, foi principalmente com os macuas, já influenciados pela cultura Swahili, que falaram. Mas a sul do rio era uma outra história, uma história contada por tongas e por carangas. Os tongas estavam mais perto da costa, ocupavam o Val do Zambezo e as zonas de planície, praticamente até a Ilhambana. Eram pastores, pastores em terras difíceis e não tinham nada que se pudesse assemelhar a um poder de Estado. Já com os carangas era outra história, uma outra situação. Os carangas eram herdeiros de uma outra civilização, civilização do grande Zimbábue, que existia nos altos planaltos do atual Zimbábue. Começaram-se a expandir. Eram criadores de gado, sabiam trabalhar muito bem o ouro e o ferro e faziam comércio de longa distância. Mas principalmente tinham alguma forma de organização estatal e construíram cidades em pedra. Talvez seja por isso que, ainda hoje, os africanos de Chimoio e de Manica sejam dos melhores a construir casas em Moçambique. Constroem-nas trabalhando em forma de tijolo do Adama e também penteando a palha. Penteiam muito bem a palha com que fazem os tetos das casas. A arte da construção é apenas um dos lados de uma cultura. Outro é o da religiosidade. Esta mulher é uma xamã, filha de xamã, e centra as suas preces no cigarro de alguém, a quem deseja bons votos. A gente tem uma passada, a canaca, a peça na roupa, a peça na música, a peça na roupa. Na capital de Manica, no Chimoio, uma comunidade religiosa síria dança até ao paroxismo. Uma dança que é uma missa sincrética que combina elementos da tradição cristã com o espiritismo africano. Aplausos. 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 Bem mais a norte, em lugares habitados por macondos, não é a construção que marca a identidade da etnia. Os macondos dos arredores de Pemba sedentarizaram-se e têm trabalho. Neste caso, além de artesanato corrente, a encomenda é do fornecimento de martelos para os tribunais moçambicanos. Em pau preto, uma madeira protegida. Os macondos trabalham também o marfim. O marfim foi, para os portugueses, o substituto do ouro que aqui esperavam encontrar. Mas o metal amarelo era escasso. Os capitães voltaram-se para o marfim que traficavam para a Índia. Foi este o negócio que moldou a conquista de Moçambique. As expedições em busca de elefantes penetravam cada vez mais no interior. Os acordos com as lideranças locais passaram a ser inevitáveis. E os capitães feances de